Mudança nas restrições de entrada no Brasil durante a pandemia. Agora, passageiros com origem ou passagem por qualquer país podem apresentar à companhia aérea responsável pelo voo com destino ao Brasil teste negativo para a Covid-19 com laudo realizado até 24 horas antes do embarque. Essa mudança na prática exclui restrições específicas para a entrada no Brasil de passageiros de voos vindos do Reino Unido, Irlanda do Norte, África do Sul e Índia. As restrições excepcionais e temporárias de entrada no país são atualizadas de acordo com a evolução do cenário epidemiológico analisada pelo Ministério da Saúde.